O mandado de prisão contra o candidato da oposição venezuelana, Edmundo Gonzalez, causa preocupação no governo brasileiro. De novo aqui com a gente, repórter André Anelli, com as últimas informações. Como é que ficam essas negociações para uma solução no país, hein, André? Pois é, Tiago, o Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty, acaba de divulgar uma nota oficial em que manifesta uma profunda preocupação com a ordem de apreensão emitida pela justiça venezuelana contra o candidato presidencial Edmundo Gonzalez. A nota diz ainda que a medida judicial afeta gravemente os compromissos assumidos pelo governo venezuelano no âmbito dos acordos de Barbados, em que o governo e oposição reafirmaram o compromisso com o fortalecimento da democracia e a promoção de uma cultura de tolerância e convivência. O texto encerra dizendo que a situação na Venezuela dificulta a busca por solução pacífica, com base no diálogo entre as principais forças políticas locais. A gente relembra que o assessor para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, já havia dito mais cedo hoje, em entrevista à agência de notícias Reuters, que não há dúvidas de que existe um autoritarismo e uma tentativa de intimidação no país vizinho. Ele disse ainda que a situação da eleição venezuelana não está resolvida e que a prisão de Gonzalez seria política, mas que o Brasil ainda tem esperança para uma solução negociada. Oficialmente, o governo continua cobrando a divulgação das atas eleitorais do dia 28 de julho, que o governo Maduro já afirmou que não vai divulgar. Tiago. Agora, André, o Exército segue monitorando a fronteira com a Venezuela? Tem algo anormal nessa passagem? Absolutamente nada, viu, Tiago? O comandante do Exército, que é o general Tomás Paiva, afirmou que a fronteira do Brasil com a Venezuela está dentro da normalidade, mas que o governo brasileiro continua acompanhando a situação. O general disse ainda que o número de pessoas que atravessam a fronteira de lá para cá é basicamente o mesmo número que tem entrado no Brasil em todos os momentos, portanto, não houve nenhuma mudança. As declarações do comandante do Exército foram dadas durante um evento hoje do Conselho Nacional de Justiça. Em maio, o Exército brasileiro reforçou a presença militar em Roraima, ali na fronteira com a Venezuela, por conta das ameaças do país comandado por Nicolás Maduro de invadir e tomar posse do território Esequibo, que pertence à Guiana. Como a ofensiva não evoluiu, a mobilização extraordinária foi desfeita e permaneceu apenas o efetivo habitual na região, que permanece ainda monitorando a atual situação. Tiago. Pois é, de continuar acompanhando. André Anelli, bom trabalho para você.